MÚSICA E ai pessoal, beleza com vocês? Seja mais um Gameplays E dessa vez pessoal, voltando com mais um vídeo Da série Postal 2 Lost Paradise E sim, eu não demorei Pra postar esse vídeo Mas enfim, no último episódio Rolou 3 fodendo boss fight E eu tô sentindo que meu PC tá travando No último episódio Dude marcou esses objetivos Que são todos os lugares Onde é que é os leaders da facção Vinha sede Eu escapar ali que... Pelo visto é o último dia Finalmente Então a gente tem que matar o Osama primeiro Que é aqui de aqui perto Eu já vou falar uma coisa Eu tava gravando em boas E... O jogo crashou Grudou e pô Na gravação já tá dando merda Por isso que eu não posto Postal com tanta frequência É mentira E o chip apareceu E o pessoal já tá louco Olha aqui o pessoal já tá se matando Isso que tá rolando no game É um apocalipse De novo Ou seja Um apocalipse postal Não é só sobre isso e tal É uma matança Louca É verdade E olha isso pro gado Osloj Saco Meus irmãos Nós nos renuncamos Nossos inimigos É a vontade de Deus Que nós Pelozes de fogo Em todos os infideles Que nos opõem Essa terra Será nossa Para detetar E nós vamos começar Nossos inimigos Com a morte do infidel Número 1 Prepará-se para comer Pelo amor de Deus Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Nossa eu tomei dano Ok já matei ele então Vai marcar Vocês tão vendo que eu já tô com aquele ânimo né De gravar né Mano Eu já falei isso uma vez E eu falei também já agora É Todo vídeo de postal É uma sofrência Tem que sempre dar alguma merdinha mano Eu vou ficar muito agradecido Se não dar merda na hora de editar Deixar nossa foicezinha Eu esqueci de falar no último gameplay Que quando deu aquela merda com o arquivo Do vídeo passado Eu tava rejogando obviamente E eu olhei pro cantinho e tava lá a foice E eu não tinha pego na gameplay Na primeira né Eu só peguei depois E eu esqueci de avisar Então Pega foice no inferno Pelo que eu saiba Eu não lembro se eu já tinha ela antes Acho que não E esses load né Ah E uma coisa que eu queria falar com vocês Sobre o último vídeo que saiu no canal Que foi Acho que é séries novas O título Eu não lembro Eu postei hoje já E mal vi ele direito Então tá ligado Então Foda só Ahn Nesse vídeo eu fiz praticamente uma enquete Querendo Resolver o que vocês achavam das séries que eu falei que eu ia fazer no canal Sobre Dark Souls Reviews de animes E também os games antigos vão voltar no canal né E obviamente Half-Life 2 Mas Half-Life 2 Sempre me pediram no canal sabe Além do canal ser pequeno mas sempre apareceu algum inscrito Ou qualquer cara aleatório que nem se inscreveu no canal falando E Half-Life 2 e tal Porque eu sempre gravei as DLC e Half-Life 1 né É ué Vou passar Half-Life 2 e o bagulho vai ser louco Só falo isso E bom Eu tô seguindo ali pro Zack Ward Que era aquele maluco que usava duas M4-1 se não me engano Eu não lembro Eu só não lembro direito o caminho Ó caiu um gato bem reto Ok O Mau carregou aqui o cenário Direto ao pessoal assim Manu senhora tem muito maluco aqui Tá Eu tenho 7 de tabaco bem massa E eu tenho um Biotônico Fontoro Que isso é péssimo E eu não tenho nenhuma droga do gatinho Ah não atira em mim Ah mas eu tenho que matar eles pra dropar colete Aí peguei colete Agora me seguindo Peguei Filha da puta Ah sim Polícia Polícia vai ajudar muito agora Beleza Opa Ah boa mano Ok Porque pegamos um Biotônico Fontoro E o colete de 200 Hum Que porra é essa E eu sei hein Eu tô luteando Vai dar mais tempo na gameplay Eu sei Quem vai se fuder é eu né É isso mesmo E eu acho que eu sei porque que ele tinha crachado antes hein Porque não para de spawnar maluco mano Ok deixa eu selecionar o tabaco bem massa porque obviamente os cara vão fuder Aí Peguei o município do SMG O que vai ser bom porque eu vou combar ela com o Biotônico Fontoro e vou dar um dano da porra mano Ahh que delícia Ahaaaaah Aaaaaaaah Meu Deus do céu Vova lutear um pouco as alas porque vai rolar muito a boss fight né Ok era isso mesmo que eu precisava Vamos, vamos logo pro boss fight Nossa você travou tudo o jogo Mano olha aqui ele abajor Postal, cara? Só porque você tem uma roupa, um vermelho e aquela voz estúpida? Eu sou o verdadeiro Postal, e estou pronto para te matar para provar. Mato, mata de novo! Morre, morre, morre! E bem, se vocês não entenderam o que eu fiz, foi só ficar na frente dele, metralhar e usar dois tabacos bem massa. Matei? Ok, tamo aqui fora e vamo ver qual é o próximo... Caralho, que bruxaria foi essa? Ó, atacando os FPS no meu jogo, mano, eu tô com medo de crashar de novo. Nossa, eu tô no caminho certo. Esse aqui, eu já saio ali na... Ok, ok, ok. E bom, meu PC fez um barulhinho de USB, porque eu conectei meu telefone para carregar, né? E deu outro load. Eu tô todo confuso nesse vídeo. Bom, se o pessoal não tá atirando aqui, eu não tiro. Ah não, acho que foi o barulho do gato. Olha isso! Tá caindo muito FPS, mano. Eu não sei o que que tá acontecendo com o jogo, hein. Perdebust. Eu acho que é porque tá spawnando muito... Nossa, isso quase caiu na minha cabeça, mano. Deu medo agora, hein. E deu load agora. Ai, mano. Ai, nossa, o cara dancou. Ai, caralho, eu caí. Nossa. Que isso, mano? Que fazer? Nossa, agora que eu tô usando, não. Sai, 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 sai. Isso não pode ser bom pra mim, mas eu tô com medo. Caralho, eles... eles não tão um tiro de 12. What the fuck? Quer dizer, tiro de 12 não, não morrem pela foice. What the fuck? Oh, nossa, mano. Você está bem? Desculpe por sentar-te abaixo e botar as caixas antes. Não há dúvidas, certo? Você p***! Eu tenho um Willis aqui! Eu tô quase morrida. Ok, matei o Gary, matei o Gary. Dá o fora, dá o fora, dá o fora. Já acabou, já acabou o que tinha que fazer aqui. Tô nem indo pela droga do gatinho. E eu não tô vendo muita ajuda do champ, ele só entra no meio da putaria e eu não tô vendo ele matando ninguém, mano. Eu também. Ah, cês morrem sim. Mano, por que eles estão usando umas prótese pra pegar mais... Eu vi um lança-granada aqui, eu vou pegar. Ai, meu. Peguei. Vamo ver qual é o próximo, é o Mike D. Então, dá uma pra cá, tem que dobrar aqui. Cadê a Foice? Vamo matar vocês pra pegar um chimpolete. Meu Deus, julgaram granada aqui. Olha o salão, eu não consigo sentir as minhas pernas. Esse é o poder da Foice. Ah, calma a boca, gordo. É, e sobre o mito que o Shakubioca dava copyright pra quem botava a sorcer dele, mano. Isso é verdade mesmo, por que eu botei algumas do Shakubioca e não lembro de ter dado merda. Eu também botei a do PyTroll. Por que quem não conhece PyTroll, digita o PyTroll no YouTube. É um dos melhores canais que eu acho na minha opinião, né? Por que? Por que o cara só se foge e ele edita bem. Os vídeos são bem humorados. É aqui. Não é aqui não, o retardado. É o Jackyard. Vai dizer que tu não lembra mais onde é que o Jackyard é. É ali, retinho. Lembrei. Hum. 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 Do episódio dos robôs que tinha que mijar neles, eu não fiquei sabendo disso. Uhm. Não lembro quem foi escrito, mas muito obrigado por me avisar aí. A mãe diz que eu sou especial. Eu não lembro. Ih, jornal. Hum, geralmente, eu esperaria que um cinemático fantástico explique o elemento tão crucial de história. Não, mano. Cachorras e gatos vivendo juntos. Olha o da outra funk a nóis. E, bom, é, agora eu sei porque todo mundo tá atirando em mim, isso aí, motivo algum, né? Eu tô sendo caçado de novo, igual na sexta-feira da campanha principal. Eu acho que não vai ter sábado e domingo, mano, bem nervoso. Ok, cara. Eu acho que eu lembro como é que mata ele. Mas tomara que seja só a metralhar ele mesmo. Tá bom, cara, eu mereço morrer. Oh, tá tocando um rockzinho de novo. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Cara, o problema é que eu não lembro como é que matava ele. Parabéns. Eu acho que eu lembro como é que mata ele. É mentira. Ah, é, tem que tirar umas cabecinhas do Garcolho que eu lembrei. Fim! Fim! Aê, vou morrer. Aê, segura. Que merda, mano. Acabou a munição da metralhadora agora, eu me fudir. Vamo lá, vamo lá. Ah, como é que eu vou acertar isso de pistolinha, mano? Ah, não, mas eu tenho duas, né? Eu vou tardar. Cara, ele não toma quase nada de dano. Que lixo. Esse sim, é difícil. Ah, eu vou tomar os hits dele e eu tô nem aí. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Pega fogo, tramunho. Tá, ele não tá tomando dano por fogo, né? Porque, primeiramente, ele é um capeta, né? Eu demônio. Demônio. Demônio, p***. Ah, ele tá fazendo gastar tudo na sua mão. Vai, vai, vai. Eu vou atacar isso. Ah, é, eu tô quieto porque eu tô concentrado, mano. Ei, Mike Jr., ele é o filho do último boss. Ele não é o último boss. Matei, finalmente. Ele fez eu gastar uma quantidade. Ele tá mal. Oi, sai. Caralho. O jump mais atrapalha do que ajuda, hein. Eu vou subir ali porque eu acho que vai ter itens. E deu 30 minutos de gameplay, hein. Não sei nem quantos eu matei. Ok, granadas. Qual será que era a fraqueza dele? Granada mesmo? Porque, normalmente, eles botam no cenário o que é útil de usar contra ele. Vamos ver quanto que eu tenho. Tá, eu tenho duas catnip e um biotônico fontura. Vamos torcer pra gente achar mais. Então, o último é o Vincent. Mano. Sério. Vamos torcer pra que não seja necessário matar o Vincent. Porque o Vincent, desde o início, sempre nos ajudou, mano. E eu achei que ele tinha morrido depois do primeiro dia. Mas, beleza. Vincent sempre foi o nosso amigo. Voltando ao raciocínio ali do boss ali que a gente acabou de matar. Ele é o filho do último boss da DLC. Agora que eu vi que o nome dele é Mike Jr, mano. Ah, que boss, mano. Parem de atirar em mim. Sério mesmo? Porra. Ok. Nossa, voltamos ao primeiro mapa que a gente jogou, velho. Faz um bom tempo. Ok. É aqui no lado. Pelo que eu percebi. E esse load infinito. Ai, caralho. É triste, velho. É triste gravar os vídeos e postar. Eu fico muito na védia, mano. Oh, caralho. Ok, tô vendo zumbi. É, é, é. É igreja, mano. Porra. Tá licença. É, eu tô entrando. Ok, não tem algo aqui. Não. Ai, caralho. Pra que me bater? Ok. Ih, o vencedor tá normal. No. Ele falou nada pessoal, cara. Mas você tá... You're fired, eu acho. Então você tá... Que isso? Mas, então, ele falou a mesma frase que ele fala no primeiro dia de postar, mano. Que... Que ele te... Tira o teu trampo, né? Eu esqueci a palavra. Te despede, é isso? Eu não lembro. Despede, que palavra estranha. Eu vou usar isso aqui. Que eu tô quase morrendo. Abre, abre. Ali. Ok, deixa eu só. Botar... Ah, que é... De novo? Vai que dá merda, né? Me deu merda. Me deu merda. Me deu merda. Ai. Não tem nada pra me apurar. Eu tenho que matar ele rápido. Deve ter algo no cenário. Ah, não. Não, 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 não. Ai. Eu morri. Ai. Eu morri. Ai, ai, eu tô quase morrendo. Por que pariu? Você está seguro? Ok. Deu load, hein? Mano, eu tô quase morrendo. Fudeu. Oh. E aí, eu tô... Tchau. 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 E isso, crianças, conclui o nosso história. Tune in next week, same time, same place for the continuing adventures in the life of the postal dude. E lembre-se, qualquer coisa que você tenha feito, não tenha arrependimentos, lembre-se a palavra, e... acabou. Nossa, zeramos! Ah pessoal, finalmente zeramos Postal 2, vocês viram o meu nível de HP que eu fiquei? 12! 12 de vida porque ele pode matar o Vincius. Nossa, matamos o nosso amigo. Cara, olha pra maneira a música. Ó, Vincius Desi, o céu e o game design do jogo. É, o cara botou ele mesmo no jogo. Vamos ouvir a música, vamos curtir o som. Cara, um ano dessa série, já era pra eu ter terminado ela bem antes que eu fiz com Postal 2, que eu não demorei muito. Mas bem, deu muita merda, tá ligado? Tive que me mudar de casa, tive que arrumar um outro lugar pra me mudar pra cidade de novo. Má internet, problemas que aconteceram. Tipo, aconteceu muita merda. E bem... Pelo menos, conseguimos voltar. Ah, legal, Vincius Desi como ele mesmo e tal, os Uncle Dave, os dubladores e tal. E... Deu muita merda e... Eu acho que Postal 2, eu acho que é um resumo das merda, porque... Quase todo vídeo que eu gravava, dava algum trampo com o Sony Vegas. Com a própria gravação, como eu expliquei ali no último vídeo que teve da série. E... Eu espero que não aconteça com esse vídeo, tá ligado? Mas bem, Postal 2... Eu joguei desde criança, sabe quanta eu toco essa música legal? Eu joguei desde criança, acho que nos meus 9 anos, que eu... Botei as mãos numa revista que tinha a demo do jogo. E só tinha um multiplayer com boots e bem... Era foda pra... Olha, ó, tem uma música DJ MGN no Soundcloud ali. Eu vou botar na descrição, se vocês querem ouvir esse som depois. E então, voltando à história, joguei Postal desde criança. Depois, acho que quando eu tava na quinta série ou algo assim, eu matava a aula pra ficar em casa jogando Postal 2. Porque, cara, era um dos meus maiores vícios quando era pirralhos. E agora, crescido nos 19 anos, eles lançaram a DLC de Postal 2, uma segunda DLC. Só pra reviver um pouco o jogo e matar a saudade. E... Concluir. Mas, digamos, um objetivo nessa vida lixo. Ó umas... Coisa de Wiki ali, né? Acho que é uns efeitos. Olha que legal o baixo. Ó... Os... Nossos... Ó... O tempo na campeã foi 3 horas. É, não foi muito demorado. Dificuldade... Normal, obviamente. Que puto que pariu. É... Que que tá escrito? O Conquistador do Apocalipse. E, mano, esse final era apenas uma história. Mas... Vamos acreditar que tudo aconteceu? Porque... Está no nosso coração. GAY! Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo rolou muita putaria, muito load e muita nóia. Então, é isso aí. Deixa a avaliação de vocês, tanto quanto negativa quanto positiva. Se for negativa, comente o porquê pra melhorar o canal. E, também, comente qualquer nóia. Passe nos canais na descrição e compartilhe nas redes sociais. Vai ajudar pra caralho o canal crescer. Então, é isso aí. A gente se vê, acho que, na série de Half-Life 2. Ou Black Mesa. Ou Dark Souls. Porque... Vocês tem que ver o... Vídeo lá. Do vlog. De... Série Nova. Acho que é o nome do título. Então, vão lá e comentem. Se você não comentou ainda. E deixem a sua opinião. Porque vai dar muito pra saber o rumo do canal. Então, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Um beijo, um abraço e eu fui! Tchau, tchau.